E o Jornal Tarobá começa com a eterna espera dos pacientes que reclamam dessa demora por atendimento na unidade de pronto atendimento no Jardim do Sol, chamada UPA da Zona Oeste. A versão da Secretaria de Saúde é de que a espera era de 7 horas, mas os moradores e usuários contam uma história bem diferente. Já estava em 250, a gente estava em 200. Eu fiz creado, era 9h40, 9h, 9h10 era, até agora, nadando. Vai um ladrão do prefeito, vai para outro pior. É o que tem aqui no meio, vai levar o ladrão. Eles falam que está atendendo, atendendo o quê? Que ele dá do seu ver a senhora saindo agora? O quê que eles estão atendendo? Depois que nós começamos com o meu celular aqui, aí o que aconteceu? Aí eles chamam os guarda municipal médicos, não aparecem na porta, o enfermeiro também não. Mas guarda municipal que mais tem. Quem tem parente aqui, ó, tem que meter o pé na porta e chamar o médico para atender. Porque se esperar, vai morrer aqui mesmo. Foi mais uma segunda-feira complicada aqui na UPA da Leste Oeste. Até às 6 horas da tarde, foram distribuídas 245 senhas. Como a gente pode ver, não está tão superlotada assim. O problema é que muita gente desistiu e foi embora. E quem está aqui, está esperando há muito tempo. A Cirlei desistiu de esperar com a mãe, de 83 anos, e numa cadeira de rodas. Isso porque tinha também o encaminhamento da UBS do Armindo Guazi. Eu estou indo embora porque eu já estou cansada de esperar e minha mãe não tem condições de ficar todo esse tempo aqui esperando. Eu já venho vindo com o encaminhamento do posto. Eu estou desde as 8 horas da manhã com ela. Já vim de outro hospital. Do outro hospital mandaram para o posto de saúde. Do posto de saúde mandaram aqui para a UPA. Sabe? E ninguém atende. Ela tem 83 anos. O que é isso? Tinha também muita gente cansada e muita gente revoltada. Revoltada porque você trabalha, vem descontado no seu salário para quando você precisar você ter. E você vem por uma miséria dessa e você não é atendida. Fala que estão atendendo. Estão atendendo. Você chega lá, pelo amor de Deus, toma a minha garganta. Hoje eu perdi esse visto. Não, estão atendendo. Estão atendendo. Estou aqui desde 8 horas da manhã com essa ficha. 83. Está atendendo. Quem que ele está atendendo? Se até agora eu não fui atendida, está atendendo o que? Fantasma? Se você for um fantasma, então não tem ninguém para atender. Já que não tem ninguém para atender, eles dão a satisfação a gente. A dona Selma estava com a senha 63. Conta que a 62 foi chamada às 11h30 da manhã. E que hora que vai chegar a sua vez? Não sei, talvez amanhã, né? Quem sabe? Ninguém sabe, né? Se é meia-noite, se é amanhã. Não sei se eu vou esperar. Estou cansada já de esperar. Estou a ponto de desistir já. A Secretaria de Saúde informou que pela manhã eram quatro médicos e três à tarde. 148 pacientes teriam sido atendidos com prioridade. Para os casos menos graves, a média de espera seria de sete horas. Não é o que eles dizem. Eu perguntei quantos médicos tinham atendendo. A primeira moça que me atendeu falou assim, tem dois médicos atendendo. Agora eu fui perguntar novamente, ela falou, tem três médicos. Mas veio mais um agora? Falou, não, porque já estava aí dentro. Eu falei, por que vocês falaram que só tinha dois? Então é um descaso que ele não demora, a gente não demora cinco minutos dentro da sala do médico. E se não demorar cinco minutos na sala do médico, era para dar esse tumulto aqui? Não é, não tem lógica, é isso, gente. Bom, a Secretaria de Saúde então diz aí que a espera era de sete horas para ser atendida, para uma pessoa ser atendida. Dá a impressão que esse tipo de informação nos é passada por normal, sete horas ali, escala completa. Se você pegar um avião aqui em Londrina, em sete horas, olha, dá quase para chegar aonde? Em Rondônia. Talvez até menos que isso, na capital de Rondônia. Se você pegar um avião em doze horas, você vai para os Estados Unidos, né? Então tem gente que espera doze horas lá. Quer dizer, dá para ir buscar um médico lá nos Estados Unidos, lá no exterior. Ou dá para você ir até o Rio de Janeiro e voltar de avião, naturalmente. Fala assim, ah, o médico vai me atender daqui quantas horas? Ah, daqui umas sete horas, oito horas. Então pega o avião, depois volto. Quem sabe você tem ido lá primeiro. Então este é um problema que nenhum prefeito vai resolver. Porque não depende dele. Depende de um sistema falido, um sistema destruído, que não funciona desde quando eu me entendo por gente. Quando eu comecei a fazer jornalismo lá em 95, as reclamações eram as mesmas de hoje. E aí vem prefeito populista, vem prefeito ladrão, vem prefeito caçado, vem tudo quanto é tipo de prefeito técnico e nenhum resolve. Nenhum resolve. E não são os que estão aí, com todo respeito, que vão resolver. Por quê? Porque não depende só da vontade deles. É uma máquina, é uma arquitetura construída para você encontrar uma parede na sua frente. Para você encontrar um balcão na sua frente. Para você encontrar um burocrata na sua frente. É assim que o sistema é montado. É assim que eles querem que seja. Para que você não tenha contato direto com eles e meter a boca como esse povo fez. O que isso te obriga na prática? Se você tiver um emprego melhor, se você tiver um dinheirinho no bolso, sabe o que você faz? Você vai comprar um plano de saúde. E aí os planos de saúde, que são caríssimos, e que você também tem que esperar lá para ser atendido. O que acontece? Você é jogado para a iniciativa privada. Assim como na segurança, que não funciona. Você contrata uma empresa particular para cuidar do seu bairro, junto lá com os moradores. Você coloca câmeras de segurança para te proteger. E que não protegem também, né? Os bandidos não estão nem aí com câmera de segurança. Então, minha gente, é lamentável ter que dizer isso aqui. Que ninguém que está aí ou estará vai resolver este problema da UPA. Podem escrever o que nós estamos falando. Ganhe quem ganhar. Em janeiro de 2017, vamos lá na UPA, vai ter uma equipe de reportagem da TV Taroubalá. Chamada, obviamente, pelos usuários que não aguentam mais. Ah, Fernando, mas tem um erro aí. Porque eles não procuram a unidade básica de saúde. É a procura espontânea. Ora, quem é que tem o papel, então, de orientar essas pessoas? Quem é que tem o papel de dizer que o primeiro atendimento à saúde é na unidade básica de saúde, também conhecida como postinho. Quem tem que fazer isso? É o Barack Obama? Quem tem que fazer isso? Não. São as autoridades de saúde. Então, não adianta. Se não mudar a concepção do serviço com transparência, colocar aquelas portas todas de vidro para que você veja se o profissional está trabalhando ou não. Não vai resolver o problema. Juliana.